Onde adiante, gente? Olha, a polícia procura pistas do criminoso que assaltou uma loja da galeria Parobé na tarde de ontem. Um funcionário do local foi morto com um tiro no pescoço. Veja na reportagem. O crime aconteceu nesta galeria comercial, ao lado do terminal de ônibus Parobé. A casa de apostas, que fica ali naquela porta branca, estava sendo assaltada. Adriano Camargo Martins, de 43 anos, trabalhava no local e estava chegando do horário de almoço. Segundo a polícia, o bandido se assustou e acabou atirando contra a vítima, que morreu na hora. A gente está trabalhando com essa suposição que o bandido achou que ele era em segurança, porque algumas pessoas estavam saindo e ele entra na loja, ele é o único que entra e dá uma olhada. E nisso o bandido se assusta e dá um tiro nele. O tiro atingiu o pescoço de Adriano, que trabalhava na loja há cerca de 15 anos. Esta artesã ouviu o estrondo. Eu vi aquele soro, pensei que fosse um botijão, que chegou a tremer todo. Eu levantei e havia a criatura deitada no chão. O assaltante conseguiu fugir com o dinheiro do caixa. A gente está trabalhando com algumas imagens internas da loja e da galeria. E vamos buscar também imagens da rua, da galeria Parobé e dos acessos. Quem circula pelo centro reclama que os assaltos estão fora de controle. Foi assaltada duas vezes. Uma com uma faca, o rapaz veio com duas, dois rapazes veio com uma faca. Me assaltou, eu estava indo para a parada do Assunção. A segunda vez foi numa parada do Assunção também, eu estava indo para o trabalho. O cara me calçou com uma arma e levou tudo que eu tinha. Está complicado para todo mundo, em todo lugar. Na última sexta-feira, o estudante de doutorado, Masahiro Hattori, de 29 anos, morreu em uma tentativa de assalto na zona norte de Porto Alegre. Ele saía de um shopping com a noiva e a prima dela, quando foi abordado por um bandido. Ao tentar retirar a mochila, o jovem acabou baleado na cabeça. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos que fugiram num carro branco.